O Gustavo não foi bobo, aproveitou essa bola. Ele no saque, recebeu, vem o levantamento de manchete, Franco, deu defesa, é a primeira do jogo, o Daniel levantou, deu bloqueio, na sequência o primeiro ralí, Jô bateu, salvou o Filipinho! Pra trás, Franco esplanou, o bloqueio, ela foi pra fora. Você vê, né, foi a primeira bola que teve chance de um contra-ataque, né, o passe não saiu tão bem, o Sandrinho com a sua habilidade consertou de manchete, mas o fazendo barulho em Guarulhos. Bola boa, ex-sino Sandro, 16 a 12, reveja na medida, capita. Exatamente, na medida, né, entre a posição, entre o Líbero, Líbero na posição 6, e o Celestino que tá na posição 1, e o Sandro, ele... Sandro no saque, recepção, vem o levantamento na finta, Daniel deixou, tava esperto o Sandro, levantamento, pancada, na diagonal, bela bola do Franco! Pra fechar o primeiro sete com vitória de Guarulhos, capita! Com propriedade, né, que categoria do Franco, pra ele achar essa diagonal menor, sem, né, o mínimo esforço, olha a altura que ele vai, dá o corpo, faz tudo, dá, parece que vai bater pro corredor, mas ele tá um, né, um quente short ali pra posição 2 do time adversário. Vamos com o saque do Franco, lá em cima, soltou o braço, na segunda deu bloqueio, Matheus no braço de ferro ali na rede, vem contra-ataque, de novo o Lucas com o pé, tá valendo! Devolução é rali, pancada, explodiu, deu defesa de trás, levantou, Gustavo na rede, caiu! É ponto de Suzano! Mas não, mas não! A bola não tinha caído e o Suzano tava comemorando! A bola não tinha caído no chão! Que coisa impressionante! O Suzano, eu juro que eu vi essa bola cair, quem manteve em pé? O Lucas Loh, vai aparecer de novo, olha aqui! Vamos ver, ó! Olha que lance! Ele vai fazer um, agora, não é nessa aí, né? Esse é o primeiro, né? Aí vem o Daniel no contra-ataque, levantamento, pancada, a bola não cai, ah! Ah, não, mas ela pegou no chão! Tem razão, Suzano, tem razão, Suzano, a bola pegou no chão, pegou no meio dos pés! Vai ter desafio, né? Eu acho que pra esse tipo de bola, não sei se tem desafio! Novamente, o Guarulhos! É, tá no ritmo do fim do primeiro sete, o Guarulhos, Belo, Saque e Dieguinho, salvou de trás, não caiu a bola, sensacional! Gustavo levantou, bloqueio, ponto! E o Sandro de novo! Sandro no bloqueio, fechando a porta! Mas antes disso, Napoleão, a bola que ele veio buscar com o pé também, olha só! Dá uma olhada, porque isso aí é coisa de maluco! Só defendeu, pega na rei, olha o Sandro! Agora, ó, ele percebe, vai e joga pro outro lado! E ele mesmo faz o bloqueio lá! Tá em todas, o Sandro! Que coisa! E caiu na quadra do próprio Suzano! Nove a seis! Gustavo levantou, pancadaça! Jô pra virar mais uma! Uma ótima inversão agora do Gustavo, olha só! Deixou praticamente simples ainda o... O Romulo chegando quebreção e tal, mas é gostoso jogar com uma torcida contra também, mas a favor é muito melhor! Gustavo levanta de trás! Jô, explodiu no bloqueio, vai salvar? Não, não deu! Não deu para o Romulo! Ponto de Suzano! Olha como vem o Jonadab! Acertou a cabeça do Lucas Lolle, hein? Que pontuaram diretamente no bloqueio até agora! Vamos com o saque do Gustavo, doze e dez! Recepção, ataque aqui! Deu defesa, Gustavo! Mais uma chance! Na pancada! Temos um rali e levantamento, é a vez do Vedacity! Ponto da equipe de Guarulhos! Ninguém queria deixá-la cair, mas aí soltou o braço, o Biela, coitadinho do Biela, chegou atrasado! Só colocou... Romulo! Deu defesa! Levantamento pra trás! Sensacional a finta! A marcação foi toda no jogo, você vai rever! E a bola foi macia pro Daniel! É, o Celestino foi ousado, agora não apareceu pra gente! É, ponto pra Guarulhos! A gente não tem a imagem do desafio, fica difícil! Ponto pra Guarulhos! Vem! De primeira, a bola voltou e aí ficou fácil! Ela falou, dá em mim! E foi o que aconteceu! Mais um pontaço pro Vedacity! Franco de novo! Ah, o ponto foi do Franco, mas foi um ótimo saque! Não vi quem que sacou! Vai pro saque o Felipe Varela! Dieguinho recebeu, vem bola na ponta, deu defesa, mas ela vai voltar com o Suzano pra se manter no jogo! Levantamento, Luizinho, pancada, defesa! A bola não sai, vai devolver! Sensacional! Dieguinho, de novo, levantamento, bola boa! Bola de Suzano! Suzano! Agora o Suzano vem treinando bola com o pé, novamente o Franco foi buscar uma bola só! Não, não é essa, a próxima! É lá no fundo! Vai ter a defesa e o Franco, agora, defendeu e vai buscar com o pé lá! Uma puxeta! Já dá pra dizer que é treinamento, Capito? Porque não dá pra todo mundo ser tão talentoso com os pés assim! Eu não digo que o treinador faça esse tipo de treinamento, mas eles brincam o tempo todo! É, mais de um jogador já, né? Exatamente, já foi com o Sandro, já foi com o Lucas Ló e agora com o Franco! Pra fechar o sete, Lucas! Fechando aqui o Lucas Figueiredo! Vinte e cinco a vinte, Guarulhos abre dois a zero, William Capita! E novamente, eu vou falar que foi merecido, vem jogando melhor, vem aproveitando mais, né? O seu contra-ataque, não vem sofrendo na sua linha de passe! Quando ele não consegue fazer o rodízio... Sete a três, tá lá o Franco! Soltou o braço sensacional! O dia é dele, Franco! Com um belo ace, faz oito a três! Que pancada, que pancada! Como é que você vai receber isso aí, Capita? É difícil, você sabe que a gente costuma medir o saque, né? No feminino, a gente tenta atingir noventa por hora! Tem, tem, às vezes, já... Ali o Rômulo! Só colocou! Judson, bola de segunda! Deu defesa! Vai passar o Lucas Figueiredo! O pessoal do Guarulhos tá esperto! Luizinho pra trás! Bloqueio não cai, caiu! O ponto do Suzano! Mas nem assim é ponto fácil, hein? Exatamente! E isso começa a irritar, ele não consegue derrubar uma bola direta no chão! Sempre tem um defensor que toca, olha só, uma bola de segunda tentou, a bola volta e a bola pega no bloqueio novamente, não consegue ser uma bola lisa! É, o Lucas Ló chegou um pouquinho atrasado, mas também porque o Luizinho... Riad no saque! Lá em cima! Pancada, bom saque, bom saque, Sandro! Levantou, Lucas Figueiredo! Virando mais uma, chega a 19 a 12! Capita, acabou ou não? Deu, acabou! Expectativa em Guarulhos! Pra fechar, quem sabe, em 3 a 0, o Suzano resiste! Levantamento de trás, deu ponto, toque, pisou, pisou! Rol, rol, rol! Deu Guarulhos! 25 a 15, 3, 7 a 0! Vitória incontestável, William Capita! Exatamente, incontestável, né? Passou o carro, principalmente nesse sete, com muita propriedade, em todos os fundamentos, foi muito melhor sacando... E aí, o que é? E aí, o que é?